E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Alisson e você está no canal que vai falar de PES 2021 Season Update, pois é, Pro Evolution Soccer ao que tudo indica vai ser mesmo uma atualização, o PES 2021 não será um novo jogo, será uma DLC para quem já tem o Pro Evolution Soccer 2020, vamos entender tudo isso? No vídeo de hoje, te convido a deixar o like se você gostar do conteúdo e te convido a se inscrever no canal caso você não seja inscrito para mais conteúdo de PES, FIFA e outras coisas. Enfim, um site que cataloga jogos na Austrália, ele colocou Pro Evolution Soccer como Pro Evolution Soccer 2021 Season Update, como esse nome, com esse nome. Um site no Japão também colocou esse nome, PES 2021 Season Update, e são sites oficiais que catalogam jogos, que dão a classificação etária, certo, e a Konami passou para eles que vai ser esse nome. No Brasil, logo logo vai ter a disponibilização desse nome e vai ser Pro Evolution Soccer 2021, update de temporada, passe de temporada, atualização de temporada, vai ser tipo isso, porque nós não teremos um novo game. Isso é um rumor, mas é quase confirmado, sabe? Muitos indícios fortes de que o PES não mudará tanto assim, não será um new game. No meu vídeo antecessor a esse, de Pro Evolution Soccer, vocês curtiram muito que o jogo se tornasse uma DLC, porque vocês usaram o argumento, e eu acho que com total coerência, de que se o jogo não vai mudar tanto, melhor, uma DLC que a gente pague, sei lá, 50 reais para atualizar, e a gente tem ali novas faces, novos uniformes, novas atualizações de transferência do mercado, enfim, a gente tem um jogo, mas com gráficos bem semelhantes e gameplay semelhante. Esse é um aspecto bastante positivo para o nosso bolso, ao invés da gente pagar, sei lá, 250 reais num jogo novo, até pela crise, né pessoal, todo mundo aí está passando por essa crise, muitas pessoas perdendo emprego, eu sei que é complicado, então, pelo lado financeiro, muito bacana que o PES seja apenas uma atualização e que traga novidades, pelo lado financeiro é bom, mas, para a questão, melhor dizendo, para o quesito, para a questão de distanciamento de vendas entre PES e FIFA, aí é horrível. Um PES que seja apenas uma atualização, comparado com o FIFA, que seja um jogo novo, aí em esportes vai ficar muito, mas muito mais à frente, e o problema é que depois para correr atrás é mais complicado, depois para você buscar essas vendas é complicado, e eu sou um ferrenho defensor da livre concorrência, de mais concorrência nos jogos, quanto mais franquias fazendo jogos de futebol melhor, já trouxe no canal um novo game de freestyle que vai ser lançado aí, né, Street Power Soccer, acho que esse é o nome, inclusive com uma brasileira no game, a Raquel Freestyle, então, eu acho que quanto mais jogos de futebol melhor, mais concorrência, mais as empresas têm que se mexer para nos trazer coisas boas, né, porque a gente vai ter mais opções. Se um jogo está ruim, a gente muda para o outro, tranquilo, sabe, isso é o bom da concorrência. E se tratando de games de futebol, o FIFA mais uma vez pode se isolar no mercado, poderemos ter mais um fato que concretize a esportes isolada no mercado. O PES 2020 foi, sem dúvida aí, um dos menos vendidos na novíssima geração Playstation 4, né, foi um dos menos vendidos, então, infelizmente a Konami está perdendo, e perdendo por jardas aí, essa batalha para ir a esportes, por isso que eu fico descontente, né, porque esse abismo que existe de vendas vai aumentar ainda mais. Bom, se tratando de uma DLC, o que a gente pode projetar, o que a gente pode acreditar que venha numa DLC? Motor gráfico? Infelizmente, eu andei pesquisando, infelizmente, a chance de vir a Fox Engine mais um ano é grande, a chance de continuar esse motor gráfico mais um ano é grande, e esse motor gráfico, a maioria das pessoas que joga PES de uma forma mais crítica, né, mais, vamos dizer assim, com mais críticas ao jogo, sem aquela visão tão de fanboy, sabe que essa indie não foi feita, não é bacana para jogos de futebol. como o Baltar fala, né, os soldados de Metal Gear Solid jogando bola, às vezes, sinceramente, parece isso, às vezes, o PES tem resquícios de coisas arcadezonas demais, lá do PES 6 ainda, sabe, então tem coisas que não dá mais, cara, e esse motor gráfico, eu acho que não dá, não dá mais para seguir, eu mesmo fiquei muito frustrado de saber que PES seria uma DLC, mas eu entendo, tá, pessoal, eu entendo, eu fico triste por ser uma DLC, mas eu entendo que o trampo dos caras foi comprometido por conta aí da crise sanitária mundial, eu entendo que o Pro Evolution Soccer 2022 vai ser desenvolvido e vai ser um game melhor, todo mundo acredita que vai ser um game melhor, porque ele já está há um ano sendo desenvolvido pela Konami, o PES 2021, pelo menos a Konami já tem o kit de desenvolvimento do Playstation 5 há um ano, então nós temos bastante motivos para crer que vai ser um PES 2022 muito legal, o 2022 vai ser legal, o 2021 eles vão empurrar para a barriga. Falando de modos de jogo, o MyClub, eu acredito que as equipes serão resetadas, certo, serão resetadas as equipes, teremos um design um pouquinho diferenciado no MyClub, um pouquinho diferenciado, poderemos ter novas copas no MyClub e alguma melhoria ou outra na negociação, nada grandioso nesse update, a gente não espera nada, pelo que eu venho pesquisando, pelo que eu venho lendo aí do pessoal que se interessa bastante pelo PES, que traz notícias de PES, pouquíssimas mudanças no MyClub é a previsão. Modo Master Liga no PES também, uma correção ou outra, uma novidade ou outra, uma novidade, uma adição de realismo ou outra ali, para deixar a Master Liga um pouco melhor, vale lembrar, vamos lembrar que a Master Liga nesse ano do PES 2020 foi bem interessante, tivemos cutscenes novas, é uma Master Liga que melhorou, mas ainda enjoa rápido, ainda acaba enjoando rápido. Então, não teremos grandes mudanças, um novíssimo modo, um novo modo para hypar a galera, vai chegar com essa atualização? Não, não vai chegar um novo modo. Novas animações, vão chegar? Acreditamos que pode sim, novos frames serem adicionados, novas animações de queda, novas animações para o jogador chutar, sabe? Deixar o jogo mais recheado de animações, uma DLC comporta, tá pessoal? Uma DLC comporta, não sei se a DLC do PES 2021 vai trazer novas animações. Por quê? O PES 2019 para o 2020 trouxe novas animações, mas era um new game. Eu já acompanhei outros jogos que trouxeram em DLC novas animações, novos frames, um novo estilo de gameplay, eu acho que por uma DLC tem como sim a Konami fazer isso. Duvido, tá pessoal? Opinião sincera aqui, duvido que aconteça isso, que a gente tenha um jogo reformulado no quesito gameplay. Eu acho que vai ser semelhante, muito semelhante ao PES 2020, com atualizações de uniformes, escalações, faces, né? As atualizações que a gente tem normalmente, mas de gameplay, pouquíssima coisa. Pouquíssima mesmo, porque a Konami está querendo empurrar esse PES com a barriga, infelizmente. Entendo, perfeitamente entendo. É uma decisão que para o bolso, como eu falei no início do vídeo, é ótima para o nosso bolso, para o cara que já é fã de PES, é uma decisão ótima. O cara que já é fã da franquia, que não larga o PES, está muito feliz, por quê? Vai ter uma atualização de kits, de escalações, de faces, uniformes, e vai pagar um preço baratinho, sendo que um full game, um jogo novo, a Konami não muda tanto assim, vamos ser sinceros, que desde o 2014 até o PES 2020, não tivemos um novíssimo modo para prender a galera, tipo tem no FIFA The Journey, tipo tem o Foot Draft, tipo tem o modo volta, sabe? O FIFA, ele consegue a cada novo jogo colocar grandes novidades. Já o PES, não, é correção, o que a gente fica esperando é correção, é melhoria na Master League, é melhoria no MyClub, é só isso que a gente fica querendo do PES. Infelizmente, a gente nem ousa pedir um novo modo, porque a gente sabe quais são os limites da empresa, enfim. Torcemos então, né, que o PES 2021 seja maneiro, seja massa. Porque o PES 2021, a projeção é que ele não mude muito. Para você que é fã, que já adora o PES 2020, maneiro. Você que tem muitos receios, você que é bastante crítico aí do PES 2020, eu acho que com certeza essa DLC, eu acho que com certeza ficou estranho. Enfim, com certeza essa DLC não irá te agradar. Para mais conteúdo de Prevolution Soccer, se inscreve no canal. Eu fui. Por apenas R$ 3,00, você pode se tornar membro do canal e participar do nosso grupo lá no WhatsApp. Para mais conteúdo de Prevolution Soccer, se inscreve no canal.